É que rolou um mundo, né? Imagina, imagina. Bom, gente, queria dizer, tudo é curto. Primeira vez, em Fora TV. Primeira vez, Fora TV. Fora TV! 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 A resposta pra isso é a gente continuar existindo da forma que a gente é. Cada vez mais ser mais sapatão. Cada vez mais ser mais louco. Cada vez mais ser mais louco. Maluco, não, 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 não se calacrem. Descalacrem, entendeu? Desobediência civil no grito, sacou? No grito. Quanto mais maluco, mais viado, mais tudo a gente for, a gente tem que existir hiperbolicamente agora. Quer dar um beijinho? Dá um beijaço, entendeu? Quer dar a mão? Com consentimento, claro! Com consentimento, claro!